Caneca, Tiz, compre já a sua. Fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês que eu ando fazendo live lá na Twitch. Ontem eu fiz uma live aqui no YouTube jogando PES no campeonato português. Porém, pouca gente assistiu e se você quiser ver, começar a acompanhar mais em tempo real, eu consegui ter aquela interação com vocês, me segue lá na Twitch, vai ser o meu link na descrição e também nos comentários fixados, eu faço live lá direto. E como tem pouca gente que assiste, eu consigo dar atenção pra todo mundo, tá? E outra coisa, se você quiser e puder, vire membro aí do canal, se eu não me engano é 1 euro ou 2 euros, cara, vai estar ajudando demais, então se você puder e quiser, vire membro aí. Até o momento o canal tá com dois membros, que é o Fábio Aguiar e o Guga Stavo, Guga Stavo é o nome dele. Então se você quiser e puder, cara, vire membro aí que vai estar ajudando muito aqui o canal, beleza? Bom, hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do clássico de ontem, entre o Porto e o Benfica. Lembrando a vocês, quando eu faço esses vídeos de pós-jogo, não é uma análise do jogo em si, tá? Eu não vou analisar o jogo inteiro, os 90 minutos ali, não. Geralmente eu pego algum assunto que aconteceu dentro do jogo ou que envolve o jogo e aí eu trago aqui e ele vira o assunto do vídeo, tá? Então no caso aqui a gente vai conversar um pouquinho do jogo e também um pouco em volta do que que tava acontecendo, o quanto importava esse jogo pros dois times, tá? E pra um outro time de fora aí, tá? Eu já vou explicar já. Na verdade, acho que vocês já sabem. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu achei um jogão, cara. Eu não assisti ao vivo porque só passou aqui no Brasil na ESPN2 e eu só tenho a ESPN Brasil. Oi, ESPN. Passa os jogos de Portugal lá na ESPN Brasil, por favor, cara. Eu agradeceria. E eu não consegui acompanhar, tá? Infelizmente, caiu bem no meu dia da folga, ontem, né? No caso, dava pra me assistir, mas não passou aqui no meu canal. Então eu só vi os melhores momentos do jogo, tá? Por isso que eu não faço uma análise, porque não tem como, né? Não assistir o jogo ao vivo, né? Seria meio errado eu fazer isso. Mas olhando os melhores momentos, cara, pra mim, pareceu um jogão. Então comenta aí, se eu sei que assistiu o jogo inteiro, que se achou um jogão, cara. Pra mim, cara, pareceu oportunidade pros dois clubes um monte de vez, tá? Pra mim, vendo os melhores momentos, eu vi um monte de lance de gol do Benfica e um monte de lance de gol do Porto. Mas no fim, acabou um a um. E também teve alguns momentos aí que a galera já mandou mensagem pra mim. Falei assim, nossa, Tiz, teve dois pênaltis ou um pênalti pro Benfica e um gol no lado ali, errado, não sei o que, não sei o que. Cara, eu não vi o jogo ao vivo, então não sei se mostraram a linha do impedimento ao vivo. Mas assim, ali no replay também não mostraram, tá? Nos melhores momentos não mostraram. Mas com o VAR, eu acredito que pelo menos o segundo gol do Benfica, que foi nos acréscimos lá no final do jogo, foi impedimento no início do lance. No início do lance. Quando ele trocou o primeiro cara que depois tocou, tá? Foi no início do lance. Pelo visto, tava impedido. Eu não vi a linha, não mostrou nos melhores momentos, mas eu acredito que ao vivo deve ter mostrado. E o gol e o pênalti pro Benfica, que tava reclamando, eu acho que foi o pênalti aqui no canto direito, que o cara caiu assim, o juiz deu o pênalti, depois no VAR ele não deu, né? Cara, eu não torço pra ninguém, tá? Antes que alguém ficar, ai Tiz, você tá falando isso porque você torce pra tal time. Não, cara, eu não torço pra ninguém. Já falei isso um monte de vez e eu acho legal eu olhando esses lances, porque como eu não torço pra ninguém, eu consigo dar a minha opinião não sendo clubista, tá? Então assim, não sou árbitro, não sou nada, mas... Cara, eu não daria o pênalti. Porque o jogador do Porto, ele fica parado no mesmo lugar, o do Benfica joga a bola pro canto e aí ele vai e se joga assim no cara do Porto, sabe? Ele não vai nem, tipo, a bola ele jogou pro canto e se joga. E nem rela direito. Então assim, eu não daria pênalti. Comenta aí, você daria pênalti? Provavelmente vai ter gente aí que vai comentar por causa do coração, mas tenta comentar só aqui, ó. Olha o replay, olha em câmera lenta, olha tudo. Você daria o pênalti, cara? Eu não daria. Minha opinião, tá? Eu posso estar errado, posso estar errado. Mas é a minha opinião. Então assim, no fim, eu acho que foi um placar... Não teve... Eu acho que não teve erro, cara. Eu acho que poderia ter sido um placar mais elástico pra ambas equipes, tá? Porque teve chance os dois times... Teve bola na trave do Benfica no final. Cara, teve também lance lá do Porto, que o goleirão do Benfica defendeu. Cara, teve lance bonito dos dois times, tá? Outra coisa que eu queria falar. Cara, tomara que o Cebolinha comece a deslanchar, cara. Eu tô torcendo muito pro Cebolinha e pro Pedrinho também. O Pedrinho não tem muita chance e também não tá fazendo valer a pena ter as muitas chances. Porque o Pedrinho ainda vai demorar... Pelo visto vai demorar um pouco mais pra dar certo ali. Já o Cebolinha, ele já tava mais preparado. Não começou muito bem. Mas parece que tá começando a se soltar ali, sabe? E ele fez um golaço ali. E tomara que ele continue desse jeito. Porque apesar de eu não torcer pro Grêmio... Porque ele era do Grêmio, né? Eu torço muito porque o Cebolinha pra mim era um grande jogador. Ele tem que se soltar mais ali no Campeonato Português. O Porto também teve um gol anulado, se não me engano. Ah, tava... Foi falta antes, né? Acho que foi do Mareiga ali. Nem sei se chegou a ser gol. Bom, como eu falei, eu, opinião minha, não teve erro de árbitro em volta. Eu não sei no lance dentro do jogo, tipo, de falta, essas coisas. Porque eu não acompanhei o jogo ao vivo. Mas nesses lances cruciais eu não achei, tá? Pra mim poderia ter sido uns 2x2, 3x3. Cara, que jogão, na minha opinião. Olhando os melhores momentos apenas, tá? E o que eu queria falar. No fim, eu sempre uso a camisa dos times que ganham, né? Mas como empatou os dois times, eu não vou botar a camisa do Porto, nem do Benfica, tá? E no fim, esse placar acabou não ajudando nenhum dos dois, né? Porque o empate, no fim, ele não acabou ajudando nenhum. Eu vou abrir aqui o Campeonato Português. Mas, cara, faltam 3 rodadas pra acabar. Se minha internet ajudar aqui, eu abro, né? Liga a nossa. Ah, tô sem internet. Caiu a internet. Bonito. Bom, faltam 3 rodadas. Se eu não me engano, agora o Sporting tá com 8 pontos de diferença do Benfica. Eu não tô olhando aqui porque acabou a internet do nada. Caso o Benfica tivesse ganho do Porto, aí o Sporting já era campeão. Porque, cara, 3 jogos, se o Sporting empatasse 1, já seria campeão. Agora, ainda há chances, matematicamente, pro Porto ser campeão. Porque o Porto tá 8 pontos, tem 9 a ser disputado. Se o Sporting empatar 1 e o Porto ganhar os 3, e o Sporting perder os outros 2, né? Ainda dá pro Porto ser campeão. Porque não quiser desempate o confronto direto que conta em Portugal, tá? Eu falei errado no último vídeo. Como o Porto fez mais... Teve empate os dois jogos, os dois confrontos diretos. Só que o Porto fez mais gol, se não me engano. Na casa do Sporting, né? Acho que é assim o critério. Eu não entendi muito bem, mas... No critério de desempate, se acabar com o mesmo ponto, o Porto ganha. Então, ainda há chance do Porto ser campeão. Mas eu já falei há uns 4, 5 vídeos atrás e continuo falando. Eu acredito que o Sporting vai ser campeão, tá? Cara, por todo o campeonato que o Sporting vem fazendo, por toda a história que criou o campeonato, eu acho que o Sporting vai ser campeão. E tá cada vez mais, matematicamente também, com o título na mão, tá? Na próxima rodada, se o Sporting ganhar, e o Porto empatar, já era. Acabou, sabe? Então, assim... Vamos ver. Vai ter emoção até o final, mas eu acredito que vai dar o Sporting. E no fim, acabou ajudando o Sporting. Esse resultado do clássico aqui dos dois times, tá? O Benfica ficou meio que na mesma, porque se não me engano ele tá meio distante atrás do Braga ali. Então ele vai continuar em terceiro. Pra segundo lugar, acho que não chega. Acho que vai ficar o Porto. Pra mim, esses quatro, primeiro, vai acabar a tabela desse jeito, tá? Então acabou meio que ficando naquela, né? O empate ali não ficou ruim pra ninguém, porque como é um clássico, todo mundo quer ganhar, né? Mas no fim não acabou ajudando ninguém. Mas é isso, galera. Esse era o vídeo de hoje. Como eu falei, não é uma análise do vídeo, do jogo, né? Eu não faço isso, porque eu não consigo assistir ao vivo. Então eu acho errado eu analisar algo que eu não vi ao vivo, né? Só por melhores momentos. Mas eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram tá na descrição aí. E até o próximo vídeo. E tchau. Beijão. Fui.